Gente, tô de volta, estamos, né, com uma pessoa aqui tentando roubar o canal, disse que vai ficar com tudo, que a câmera vai ser dele e vai me expulsar desse canal, a vez pode. Gente, hoje eu vim fazer uma das resenhas mais pedidas por vocês, que é a resenha dessa máscara aqui, que é a Bendita Gi, acho que é assim que se fala, da Lola. Essa daqui é da etapa de nutrição, são três máscaras diferentes, pra quem ainda não conhece, são três máscaras diferentes. Tem de hidratação, nutrição e reconstrução, essa daqui foi um presente da minha amiga Monique, tá? E tá pra chegar também pra mim, de uma lojinha parceira, a etapa de hidratação, que eu fiquei muito curiosa e acabei escolhendo essa da etapa de hidratação. Gente do céu, a primeira coisa que eu quero dizer assim é como vocês tinham razão em me pedir essa resenha. Já vou logo adiantando que me impressionei, é uma máscara diferente, apesar, ela se diz uma manteiga, né gente? Bendita Gi, manteiga vegetal de frutas. Explicando um pouquinho o conceito pra vocês, ela não é 100% uma manteiga, tá? Quando a gente compra uma manteiga vegetal, ela tem textura de manteiga, ela é totalmente oleosa. Essa daqui não, ela tem uma textura de máscara, ou seja, ela tem manteiga 100% vegetal misturada com uma base, creme e com alguns conservantes, alguns ativos que fazem muito bem aos cabelos. Ela desconteira a manteiga de bacuri, tem também a manteiga de cacau, óleo de girassol, tem o extrato vegetal de abacaxi, água de coco, gente, que maravilha, água de coco na composição. Ela tem um cheiro assim, que é muito forte o cheiro dela, tem cheiro de laranja, mas me lembra aquele cheiro, é um cheiro muito parecido com aquela máscara vermelha da Tige, que é um cheiro ácido, um cheiro cítrico. Ela lembra muito sonrisal, não sei se vocês já tomaram sonrisal de abacaxi ou de laranja, é esse cheiro que ela tem, é muito, muito forte. Falando um pouquinho da textura dela, ela é uma máscara que ela se mexe, tá vendo? Ela é mais molinha. Por conta disso, gente, essa é a máscara que eu já testei que menos espumou na vida. A maioria das máscaras espumam, nem que seja num primeiro momento. Essa daqui, ela não espuma. E o meu cabelo, quanto mais eu colocava, mais o cabelo sugava. Então, ela é uma máscara que penetra com muita facilidade nos fios e, incrivelmente, ela não espuma nem um pouco. Você pode inovar, pode passar bastante. Uma máscara que espuma muito, ela precisa de mais tempo no cabelo pra aparecer os ativos ali do bem, sabe? Os ativos de reparação, reconstrução e hidratação. Quando uma máscara de cara o seu cabelo já suga, é que ela tem menos ação limpante também. Quanto mais a máscara espuma, mais ação limpante. Quanto menos, menos ação limpante e mais ação de tratamento mesmo pros fios. Ela contém também aminoácidos, tá? Na composição como a arginina, se eu não me engano, serina. Então, eu fiz a aplicação da seguinte maneira. Eu lavei o meu cabelo por duas vezes com shampoo. Saí do banho, tirei um pouco o excesso de água. Daí eu vim, coloquei um pouquinho na minha mão, coloquei no cabelo. Assim que eu coloquei, eu já vim penteando, porque eu gosto de desembarassar antes de aplicar a máscara, assim, pra valer. Então, eu dei aquela desembarassada e depois vim aplicando. E eu já fui ficando confusa, porque eu ia botando máscara no cabelo e o cabelo parecia que não tinha nada. Que eu não tinha passado nada. Não ficava nem oleoso, assim. Sugava, ele simplesmente sugava. Ela dá uma maleabilidade. Fica fácil de unluvar, de desembarassar o cabelo normalmente, tá? Ela dá essa maleabilidade pros fios. Porém, o meu cabelo, eu não sei se ele tava muito sedento, muito seco, não sei. O que acontece, gostaria até que vocês que já testaram, me falasse, me relatasse isso aqui nos comentários. Se aconteceu isso com vocês também, de vocês sentirem o cabelo sugando. E quanto mais eu aplicava, parecia que eu não tinha passado nada. O tempo de ação dela é rapidinho, é de 3 a 5 minutos. Mas o que acontece, eu passei ela no meu cabelo e fui fazer uma capa pra um vídeo que tava pra ser liberado no YouTube. Então, eu devo ter ficado mais ou menos uns 10 minutos com ela no cabelo. Depois desses 10 minutos, eu toquei assim no meu cabelo. Aí sim eu percebi que o cabelo tava mais oleoso, uma textura mais oleosa, mais pesada. Então, eu enxaguei bastante, bastante. Ela pede pra não ser aplicada no couro cabeludo, tá? Mas eu subi bastante com ela, não apliquei na minha raiz. Mas subi bastante porque a minha raiz tá bem alta e meu cabelo é muito ressecado. O Murilo falou que fez uma votação, olha a votação dele. Que diz que é pra ficar, esses votos aqui é pra ele ficar no canal. E esses votos aqui é pra eu ficar no canal. É um voto contra quantos aqui? Um milhão? Não, olha. 9, 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 9. Ok. Voltando assim, é uma máscara poderosa, bem potente. Deu resultado sim de nutrição no meu cabelo. Mas também deu aquela leveza, sabe? Da hidratação. Creio eu que seja pela água de coco. A água de coco, ela é um poderoso soro pro cabelo. Assim, se você tiver na praia. Se você estiver na praia, tomou banho de piscina e seu cabelo tá ressecado Joga água de coco que funciona como soro e o cabelo renasce, assim, é muito, muito bom Água de coco passa no meu cabelo? Enxaguei bastante e não sequei o meu cabelo com secador, enxaguei Saí do banho, usei aquele levin da Mythic Oil que vocês já conhecem, eu uso sempre Usei o levin e fui buscar o Murilo na escola Daí da escola a gente passou na lanchonete pra fazer um lanchinho Só depois eu voltei pra casa e meu cabelo já tava quase seco As pontas já estavam secas e quando eu fiz assim, que eu olhei, as pontas eram puro brilho Tava brilhando muito, eu falei, gente, não acredito Fiquei em casa e só fiz finalizar principalmente a minha raiz que tá muito alta Finalizei com a escova alisadora e vim agora mostrar o resultado pra vocês Gente, olha o brilho, olha o caimento desse cabelo O meu cabelo escureceu com ela, tá? Acho que vocês conseguem ver aqui, o cabelo tá bem mais escuro E aqui por dentro, ó, tá mais escuro também Eu senti que escureceu o meu cabelo E olha essas pontas, gente, o que que é isso? Olha isso Olha, cuidado! Gente, tá uma seda Tá muito, muito sedoso, sabe? Ele tá leve, tá nutrido, tá refletindo muito o brilho Mas o tratamento eu acho que é nítido aí Principalmente nas pontas, né? O tanto que tratou É claro que eu sempre finalizo as minhas pontas com chapinha Mas quanto menos potente for o tratamento Menos vai segurar a modelagem Quanto mais saudável tiver o cabelo Mais ele segura a modelagem das pontas Quando eu consigo esse resultado de modelagem, gente É porque o cabelo tá muito reparado Tá seladinho, tá nutrido É incrível Achei incrível Simplesmente incrível Ela já entrou com certeza pra top máscaras nacionais Muito potente mesmo E super nutritiva Confesso que alcancei com ela O que algumas máscaras importadas de nutrição nunca me deram Então, assim, eu achei o preço dela salgado Aqui na minha cidade, tá custando 78,90 Quase 80 reais O preço médio dela na internet é 70 reais Eu achei, sim, muito salgado É um produto de altíssima qualidade mesmo E eu fiquei apaixonada Então, foi esse o resultado no meu cabelo Eu simplesmente amei Espero que vocês tenham gostado da resenha Quem tava aí ansioso, esperando Nota 10 10 estrelinhas Super aprovada mesmo, tá bom? Beijo no coração e até a próxima Tchau, tchau E não se esquece dos pães Quem vocês votam Acabou a mensação Acabou, acabou Encerrando o canal Tchau, tchau Tchau E não se esquece três pães Tchau E não se esquece